E aí pessoal, esse é um vídeo muito rápido, só pra avisar pra vocês que nessa sexta-feira, 11 de julho, vai acontecer a final da Copa Mundial de Quadribol, vai ser Brasil vs Bulgária. Pra quem não tá sabendo, vou deixar o link na descrição sobre o que é a Copa de Quadribol e tudo mais. E o link pra vocês entenderem o que é, vamos torcer pro Brasil, né, já que o Brasil não passou pra final da Copa de Futebol, vamos torcer pra ele ganhar a Copa de Quadribol. Bem, era só isso, eu vou voltar aqui pra avisar o que aconteceu, tudo direitinho, explicar, tudo mais, se não quiser, espere um pouco, eu vou falar. Até mais, gente!